Olá pessoal, estamos aqui no supermercado Zequim, em Veranópolis, na unidade localizada na rua Júlio de Castilhos, porque vocês sabem, chegou mais um Fecha Mês. E esse é especial, porque é o penúltimo do ano de 2022. Vamos conversar com a Jenny, que vai nos contar quais são as promoções. Boa tarde. Isso, boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes. Vai ser o nosso penúltimo Fecha Mês. Preparamos ofertas, então, muito especiais para vocês. E convidamos a todos para vir aproveitar e conferir as ofertas, né? No dia, então, de amanhã, somente amanhã, nas quatro unidades, a gente vai ter ovos bandejas 20 unidades a 10,98. Açúcar união de 5 quilos, 17,90. Leite Santa Clara integral a 3,59. Cerveja Heineken, 600 ml, 9,90. Energético Bali, 2 litros, 9,98. Refrigerante Top 7 a 3,95. Todos os setores da loja, a gente vai ter alguns itens na oferta. A gente vai ter nessa parte ali da bebida. No Hortifruti, a gente vai ter, então, a gente vai ter batata branca 3,89. Vamos ter cebola a 5,99 o quilo. Cebola que todo mundo está reclamando que está um preço bem elevado ultimamente, né? Tomate longa vida, 3,99. Pêssego, 3,95. Manga, a 3,95. Na parte do açougue, a gente vai ter também umas carnes com uns cortes bem especiais também, com qualidade bem boa para vocês virem. Só aproveitar e conferir. A gente vai ter costela pra grelha, a 22,90. Paleta com osso bovina, 24,90. Pernil suíno, a 12,99. Salsicha um languiru, a 15,95. Coxa e sobrecoxa e o filé de peito, então, são ofertas que estão super especiais, gente. A gente está apenas 8,95 o quilo a coxa e sobrecoxa sem dorso e o filé de peito a 14,98. Também vamos ter, na linha dos matinais, a gente vai ter o café de 100 gramas, o tradição da Nescafé a 6,99. Leite condensado para as doceiras, arroz e muito mais itens, né? Nós vamos ter também, né, Jenny, como eu pude observar, ofertas na limpeza, né? Então, o pessoal que está sempre em busca aí dos produtos que são muito usados no dia a dia, também tem oferta aqui no Fecha Mesa. Também vamos ter. Vamos ter o Lava Roupas Homo, o Puro Cuidado a 15,90. Vamos ter a Maciante Aqua Fest de 500 ml, o Concentrado a 6,49 apenas. Papel higiênico estilos e muitas outras ofertas. Saco de lixo, para quem tem animazinhos de estimação, a gente também vai ter os sachezinhos da Kelgate, que é o Dog, que está com um preço muito bom, apenas R$ 1,99. Então, o calor está chegando. A gente também aproveitou e colocou o sorvete de hielo na oferta, sorvete de 2 litros. É uma marca que praticamente está sendo exclusiva nossa aqui. Só temos nós, mas um outro local que está tendo esse sorvete. Bastante gente não conhece, mas eu convido vocês, provem que vocês não vão se arrepender. É um sorvete muito bom, uma qualidade muito boa e ele vai estar apenas R$ 19,95 ou de 2 litros, gente. Então, é já uma oportunidade, né, para se refrescar nesses dias de mais altas temperaturas. E, é claro, vamos reforçar esse convite para vocês, porque é amanhã, nesta quarta-feira, então, dia 30 de novembro, as quatro unidades dos supermercados aqui vão estar abertas, então, em horário normal, né, Jenny? Todas as unidades vão estar abertas de manhã, das 8h ao meio-dia e na parte da tarde, das 1h30 às 7h30 aqui no julho, das 1h30 às 20h na Palugana e das 2h às 7h no Renovação e na Benjamin Constante. Então, são quatro locais aí espalhados pela cidade para você, é claro, visitar aquele que fica mais próximo, mais cômodo para você. E, é claro, não deixe de aproveitar, né, Jenny, esse penúltimo fecha-mês do ano. Penúltimo fecha-mês do ano, com ofertas bem especiais. E também já aproveito para convidar vocês, agora é época do final de ano, época da gente fazer amigo secreto, de dar presentes. A gente vai ter alguma coisa de cestas prontas já montadas também para o cliente. E também, se o cliente preferir, só vir e pedir que a gente monta mesmo na hora, com a preferência do cliente mesmo, com os itens que ele mesmo quiser. Então, fica o convite. Vem até os supermercados aqui. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri